Então gente, dando continuidade aqui a visita no Horto do Padre Cícero, veja aí as lojinhas onde se vendem as lembrancinhas, o chapéu do Romeiro, tradicional chapéu do Romeiro vamos descer aqui pra gente ver se tem homens de Romeiro hoje aqui no Horto do Padre Cícero você vai ver se tem ou se não tem, então veja aqui de antemão as lojinhas de lembrancinhas, restaurante aqui o tradicional chapéu do Romeiro, vamos descendo aqui, vamos dar uma voltinha lá no estacionamento pra ver como que tá, se tem ônibus de Romeiro pra que a gente possa estar registrando esse momento nesta Romaria fora de época, só que depois de setembro, na Romaria de setembro, não falta mais Romeiro aqui no Horto do Padre Cícero então veja aí as lojinhas, olha o bondinho no teleférico descendo ali, tem esse equipamento pro Romeiro quando você vier aqui, pra você usar, pra subir, descer, fazer a sua visita aqui no Horto do Padre Cícero nessa vinha de acesso, são muitas as banquinhas, as lojinhas de lembrancinhas e o tradicional chapéu do Romeiro vamos descendo aqui, pra gente fazer o registro dos ônibus de Romeiro vamos lá no estacionamento, pra registrar tudo veja aqui as capelinhas, feito o MDF do Padre Cícero olha os chapéus, show show então olha aqui, tem esse primeiro estacionamento que é o estacionamento basicamente dos carros populares, né? os carros de porto pequeno que vem aqui fazer a visita no Horto do Padre Cícero as pessoas que vem também pra missa, olha lá a ala de embarque, desembarque teleférico olha o bondinho passando aí, olha a torre, passando bem pertinho da torre ali, do lado da torre e também perto da imagem do Padre Cícero, olha lá o registro o bondinho passando aí, você agora quando vier, você vai poder usar desse equipamento então esse primeiro estacionamento, basicamente os carros as pessoas que moram aqui, que vêm visitar também, claro, o Romeiro que vem de carro próprio fazer a visitação aqui no Horto do Padre Cícero vamos descer aqui pra ver se tem ônibus então olha aqui, descendo, já estamos vendo alguns ônibus outra banquinha aí de chapéu o povo que tá comprando outro grupo além de Romeiro um barzinho aí, restaurante olha lá, o bondinho que vai passando ali do teleférico pra ala de embarque e desembarque olha aqui, gente não tem tanto ônibus mas tem Romeiro aqui no Horto do Padre Cícero visitando ônibus de Romeiro dá uma olhada, gente dá uma olhada vamos dar uma olhadinha aqui mais de perto pra gente ver os ônibus que estão aqui de Romeiro dá uma olhada aqui nesse primeiro e como a gente sabe por causa da delicadeza do Romeiro olha aqui a imagem de Padre Cícero Nossa Senhora das Dores Frei Damião nesse ônibus de Romeiro olha aqui mais um que é bonito, hein? bonito esse ônibus, né? tem o andar superior tem também as Topics e os carros particulares, né? como você tá vendo aí nesse estacionamento olha aqui mais ônibus de Romeiro dá uma olhadinha aqui esses dois ônibus bonito, grande ônibus escolar, né? mas que vem com os Romeiros dá uma olhadinha aqui nesse outro ônibus onde tem ali o porta-bagagem provavelmente o motorista e tirar uma horinha de descanso então tem Romeiro em Juazeiro do Norte tem Romeiro que vem de Pernambuco a placa, pelo menos a placa Pernambuco e Garaçu mais um ônibus aí de Romeiro vamos ver aqui essa aqui já tem a placa Mercosul então tem só dizendo Brasil, né? não tem o Estado mais um ônibus também de Romeiro olha essa aqui uma Kombi, né? a conhecida Kombi show de bola mais um grupo ali que vem no carro particular outros carros chegando aqui no estacionamento outro ônibus de Romeiro ali então veja estacionamento aqui no outro do Padre Cícero tem Romeiro sim tem ônibus de Romeiro aqui no Juazeiro do Norte dá uma olhadinha lá no teleférico do bondinho passando ali em frente à imagem do Padre Cícero show, show, show então tem esse equipamento para quando você vir para cá povo Romeiro vai ser maravilhoso a sua vinda aqui então aqui a ceia larga de Jesus com os apóstolos, né? o dia em que o Senhor instituiu a Eucaristia no Horto do Padre Cícero tem essa belíssima escultura também né? e aqui do lado a rua, né? de pedra de acesso do outro lado a rua asfáltica tem esse cruzeiro e também aqui essa sacada onde você vai ter toda a visão da cidade de Juazeiro do Norte toda a paisagem aqui da colina do Horto e da cidade de Juazeiro do Norte que você vai ter